E não bastasse nos problemas causados pelo coronavírus, a cidade de Sorocaba corre o risco de ter uma epidemia de dengue. Durante a visita, o agente das zoonoses verifica cada detalhe. Todas as plantas do quintal da casa onde Franciele mora foram olhadas. Um dos vasos estava com água, um possível criadouro para o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Na mesma hora, o agente jogou fora. O pratinho que ficava embaixo do vaso não teve vez. A orientação é nem ter esse item. A parte dos fundos da casa também foi olhada. Aqui tem telhas, um pneu e outros materiais. Tudo foi ajustado para não acumular água em caso de chuva. Franciele, que é de Vagem Grande Paulista e está em Sorocaba há pouco tempo, aprovou a vistoria. Eu acho legal estar orientando cada morador, né? Porque algumas pessoas não sabem, às vezes pode ter larva dentro da casa mesmo e está prejudicando os próprios moradores, né? Esse trabalho de orientação de casa em casa é feito nos bairros que registram altos índices de larvas do mosquito da dengue. Aqui no julho de Mesquita Filho, essa taxa é de 7,65%. De acordo com a Prefeitura, Sorocaba apresentou índice de 4,4% de densidade larvária. Isso significa que a cada 100 casas visitadas, 4 têm larvas do mosquito. E olha só, se esse índice não melhorar, a cidade corre risco de uma epidemia de dengue. Não temos o vírus circulando no município de Sorocaba, por isso mesmo que o número total de dengues no município de Sorocaba, nesses primeiros 45 dias do ano, ele é mais de 10 vezes menor do que no mesmo período de 2020. Porém, qual o nosso receio, né? E por que a gente tem que tomar todas as medidas de precaução? Tatuí, a menos de 50 quilômetros daqui, está vivendo uma epidemia, um cenário muito terrível, um cenário assustador. E no sentido que se o vírus circulante lá em Tatuí chegar em Sorocaba, a gente não quer ter problemas. Para não termos problemas, antes de qualquer perigo nesse sentido, a gente precisa reduzir a quantidade de larvas na cidade. Até o momento, entre janeiro e a segunda semana de fevereiro, são 17 casos confirmados de dengue em Sorocaba. No ano passado, durante o mesmo período, eram 266. Apesar da baixa contaminação, é preciso ficar atento. Não deixar a água parada. Lembrar de cobrir perneus, colocar areia nos vasos de planta, tampar a caixa d'água, porque o mosquito gosta de água limpa.